Boa noite galera, agora com vocês, Victor e João Rocha, é um prazer imenso estar aqui, competindo com esses músicos aqui, ó, cantam muito, viu? Eu tô aprendendo, só, eu vou ouvindo, aprendendo cada vez com esses caras que tão aqui. A gente tá aprendendo, né? É? É verdade. Tem um músico aqui, o André, cara excelente aqui, ó, vive já 25 anos tocando na noite. O Israel, baterista, que toca muito também, toca bastante na noite também. E o Everton vai agir de que nem eu, então fala aí. E a gente vai tentar mostrar a nossa música, e essa música eu tava apaixonado, viu, quando eu fiz ela. É mais ou menos assim, vambora? Vambora. Então vambora, gente. Amor de verdade vem do coração, de dentro pra fora, cheio de emoção. Eu não quero mais ficar aqui sobendo, com esse amor bandido, Coração doendo, eu quero te encontrar, amor, pra começar. Coração doendo, eu quero mais ficar aqui sobendo, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido. Coração doendo, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido. Coração doendo, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido. Coração doendo, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido, com esse amor bandido. Coração doendo, com esse amor bandido.